Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito interessante para a bancada. Trata-se de um ferro de ponta dupla para SMD da IHUA, modelo 938D. Bastante interessante, me surpreendeu porque ele veio com um kit completo aqui para soldagem, incluindo um sugador de solda, palha de aço para limpeza, um kit com várias ferramentas interessantes e bem úteis, né? Incluindo pinças e pontas especiais, pincéis para soldagem, tem aqui o que? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças, né? Vem também a malha de dessoldar, ou seja, um kit completo. Ainda vem solda, ainda vem um pouquinho aqui de de estanho para você poder utilizar aqui numa necessidade, levar aqui para campo, né? Ele acompanha o equipamento em si, esse aqui é a versão cento e dez volts, tá? Tem a versão duzentos e vinte também. O controlador, ele é pequeno, tranquilo, tá? Esse aqui é um controlador e aqui o ferro de ponta dupla, tem a proteção aqui, onde nós vamos testar com SMD, leve e aparentemente prático, né? Vem também com o suporte, um suporte aqui já especial para o ferro de ponta dupla, então vem completo, né? Quase praticamente uma estação de solda SMD. então eu vou colocar o ferro aqui, obviamente ele tem duas duas resistências cerâmicas aqui e a ponta especial, eu vou pressionar aqui e vou aproximar, pode afastar mais aqui neste controle, afastando aqui eu posso colocar uma distância maior ou distância menor apenas como ponto de reverência, né? Já que eu posso ajustar aqui na mola. A pegada é simples, tranquila, ele é leve e vamos testar. O modelo tem uma chave geral, uma chave pra graus Celsius ou Fahrenheit aqui, vou deixar em Celsius e aqui um ajuste do termostato pra temperatura, tá? O controle digital com a temperatura aparecendo aqui. Então, vamos fazer alguns testes nele, ver se realmente ele é prático, se ele ajuda na soldagem de soldagem de componentes SMD, especialmente os de dois pinos, já que ele vai fazer uma solda ou uma de solda simultânea. O cabo vem com esse padrão americano, ele não veio com adaptador, o que é raro, né? Normalmente ele veio, vem com um adaptador, eu tenho vários adaptadores aqui que eu recebo nos equipamentos, quase todos vem. Esse é um adaptador simples aqui de pino chato pro nosso pino atual. O modelo, lembrando que é um modelo de cento e dez, cento e vinte e sete, tá? Esse modelo aqui. Ele tem um modelo de duzentos e vinte, então ao selecionar, eu busquei ele lá da Banggood, lá no site, você deve procurar pelo modelo de cento e dez ou duzentos e vinte, dependendo da sua rede local aí. Tomar cuidado só com isso, porque ele não é bivolt, tá? Pra não comprar modelo errado. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. e vamos dar uma ligada e fazer alguns testes com ele. Bom, pessoal, já liguei aqui, né? A gente liga aqui no botão geral e aqui a gente ajusta a temperatura. Posso ajustar o máximo dela é quatrocentos e oitenta graus, não precisa disso tudo, né? Você pode botar em torno de quatrocentos, depende se o SMD tá muito fixo, se é um SMD maior, de porte maior ou menor, você vai ajustar a temperatura aqui conforme, tá? Então, aqui, como eu falei, você muda pra graus Fahrenheit, graus Celsius, aqui, desliga geral. Já tá aqui no suporte já, tá montado aqui, ok? E eu vou fazer um teste com essa plaquinha aqui, a gente pode ver aqui na terra do do microscópio, tá? Deixa eu dar uma virada pra cá pra gente poder visualizar direto na tela. Vamos começar aqui, vamos tirar esse um diodinho aqui, você pode botar fluxo também, então, peguei aqui a ponta, pode botar fluxo pra facilitar ou um pinguinho de solda, vai depender da da situação da peça, né? Colocando aqui, soltei o componente e posso colocar ele de volta aqui. Tem que treinar aqui a a posição e a habilidade, né? Pra gente botar ele novamente, ok? Da mesma forma, tem um outro aqui, vou pegar esse aqui agora. você aquece, tira e pode colocar novamente no lugar, ok? Do lado tem uns resistores aqui, deslocou, ó, deslocou fácil, ok? removi e posso fazer a substituição, posso remover o outro e posso novamente soldar. Pode ajudar, se a placa tiver fixa, cê pode ajudar na outra mão com uma pinça, né? Ó, sai fácil. Bota no local, ok? Capacitores, resistores, diodos. Ó, saiu. Eu não tô usando fluxo, hein? os que tiverem mais colados, você pode botar um pouquinho de fluxo. Um diodo aqui. Pra soltar mais fácil. Vamos ver esse aqui, ó. Postei aqui. Tirei. E podemos ressoldar. Ok. Então, pessoal, eu achei bem legal, bem prático. Voltar aqui pra pra posição dela. Eu achei bem prática. Tá aqui. A ponta, lembrando que você pode ajustar aqui nesse botão o afastamento das pontas, né? Posso afastar mais caso você tenha uma distância maior ou deixar ele bem pertinho, até ideal você dar mais precisão no ajuste, tá? Você vai apertar aqui, ó, uma distância mínima, só o espaço basicamente de aquecer os pontos e soltar. Então, é bem tranquilo esse tipo de ajuste, tá? Bom, e você querendo diminuir a temperatura, aumentar, o ajuste é direto aqui, sem maiores mistérios. Pode começar aqui com a partir de 200 graus. Aí o que acontece? Ela vai na posição que você colocou, depois ela volta pra temperatura atual e vai reduzindo até chegar nela. Quando chegar nela, ela para. né? O ajuste, o controle digital de temperatura, o que é muito útil por conta da sensibilidade de alguns componentes SMD, né? Então, você não precisa usar aí temperaturas muito altas. Lembrando que pra remover e substituir as resistências, basta soltar aqui, assim como se fosse um ferro comum. E as pontas também saem, né? Pra serem substituídas caso necessário. As duas pontas ali podem ser trocadas. Elas tem um encaixe similar aos ferros tradicionais. O cabo de força parece bem flexível. O de alimentação da do ferro e o cabo de força mesmo. Também tem uma uma boa espessura. Parece de boa construção no geral. Durabilidade só o tempo vai dizer. Mas você vai utilizar isso numa produção de SMD. É interessante pra fazer soldas e dessoldas com facilidades em locais, às vezes críticos, que você não consegue entrar bem com o soprador térmico. Porque às vezes o soprador térmico é bastante crítico, né? Você tem que posicionar bem, apontar bem lá pra região. Às vezes usar uma fita capton pra não derreter nada em volta. Às vezes é bem criterioso o uso, né? Senão você faz um estrago. Você pode fazer um estrago numa placa com SMD com soprador térmico. Dependendo da forma que você usa. Esse daqui é bem mais pontual, né? Ele vai bem no ponto. Claro, não dá pra dessoldar um CI. Até daria, né? Pra dessoldar, né? Você jogar fluxo e aquecer direto e depois soltar com a pinça. Mas o ideal mesmo é a solda de dois pontos. Há muitos componentes SMD com dois pontos só de solda. Então pra isso ele é excelente. Para os demais componentes, você pode até utilizar com aquela técnica de espalhar o fluxo, né? Aqui, como se fosse nessa placa aqui, espalhar o fluxo. E vir aqui, ó, derretendo todas as soldas e puxando ao mesmo tempo. Aí você tem a vantagem de poder atacar dos dois lados simultaneamente. Mesma coisa pra soldar, né? Daria pra fazer também. Embora nesse caso eu ainda prefira o soprador térmico, tá? Mas pra uso de dois pontos, o ideal é esse aqui, ó. Já chegou a 200 e aí ele para. Se eu for aumentar, ele mostra a temperatura que eu quero até 480 e depois ele vai gradual. Tá subindo a 200 e tal e vai até lá. Ele é bem rápido. Como você pode ver, ó, já chegou a 300 e ele é muito rápido pra chegar na temperatura. 350 vai chegar a 400 rapidinho. 400 já foi. 480 não deu nem 30 segundos, né? Pra chegar aí, ó, a temperatura máxima, tá? Eu não recomendo usar, em hipótese nenhuma. Você repara que ele tem uma faixa branca, uma marrom e uma vermelha. O ideal é trabalhar aqui entre o fim da branca e o início da marrom pra maior parte das aplicações. Assim você poupa a vida útil da ponta dele e das resistências também, ok? Se você deixar ele sem utilizar por 10 minutos, ele vai entrar em standby, tá? Em modo standby, pra proteger também diminuir o consumo. Desliga geral aqui nesse botão de cima. Bem bacana esse modelo 938D da IHUA. Como eu comentei, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu peguei ele na Banggood. Chegou rápido pra mim, sem impostos. Pra quem costuma perguntar se chegou com impostos, sem impostos. A caixa dele é pequena e ele vem com todo esse kit, né? Com suporte. E esse kit que eu achei bem legal, né? A gente tem muitas dessas ferramentas já, né? Por exemplo, o sugador de sódio, mas pra quem não tem, fica pra onde reserva ou pra quem já tem, né? E aqui o limpador. Embora ele tenha vindo com essa esponjinha aqui vegetal. Esse kit aqui eu gostei muito, porque essas pontas aqui realmente são muito usadas. E são muito práticas, tá? Olha, repara, são duas pinças aqui. Não, três pinças. Três pinças e várias outras ferramentas. É um brinde, né? Acaba sendo um brinde. No final, quando tiver tudo encerrado e a ponta fria, você pode cobrir com esse protetor. Ok, pessoal? Isso que eu queria mostrar aí é mais uma ferramenta importante pra gente usar na bancada, no nosso dia a dia. Especialmente que cada vez a gente tem placas com mais SMD do que componentes True Hole, né? Aqueles componentes tradicionais. Então, cada vez mais a gente vai precisar ter ferramentas adequadas pra poder trabalhar com esse tipo de placa, ok? Se gostaram desse review, clique no like. Não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.